E agora nós vamos ao vivo falar com a repórter Isabela Azevedo que tem mais informações sobre o que muda com a lei que regulamenta os direitos do trabalhador doméstico. Isabela, uma boa noite para você. Bom, com as novas regras, vai existir uma espécie de boleto único para facilitar o pagamento dos impostos por parte do trabalhador? Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos. Exatamente, vai existir um boleto único que vai ser impresso pelo empregador por meio de uma ferramenta chamada simples doméstico. Essa ferramenta, no entanto, vai demorar um tempinho para entrar no ar. São 120 dias que o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social e o Ministério da Fazenda precisam para regulamentar, fazer as últimas regras e colocar essa ferramenta no ar. Lembrando que os gastos previdenciários do empregador com o empregado podem ser deduzidos do imposto de renda, Aline. Tá certo, agora Isabela, e com relação ao pagamento de horas extras para o empregado doméstico, como está previsto? Bom, então relembrando a regra, Aline, a jornada do trabalhador doméstico é de 44 horas semanais e 8 horas diárias. O que exceder a essa carga horária vai ser compensado com hora extra ou então com folga. Mas há uma regra, assim, as primeiras 40 horas excedentes devem ser compensadas com dinheiro. E lembrando que o valor da hora extra é 50% a mais do que o valor da hora usual, no caso dos domingos, 100% a mais. E para calcular o valor da hora extra, o empregado deve dividir o salário mensal do trabalhador doméstico por 220, que é o número de horas que o empregado doméstico deve cumprir por mês. E lembrando também que a remuneração do trabalho noturno deve ser pelo menos 20% maior ao diurno. E o empregador deve manter uma folha de ponto, Aline. Perfeito. Agora, Isabela, e com relação ao pagamento do FGTS, os patrões, eles terão quantos dias a partir de agora para cumprir essa regra? Olha, Aline, bom, os trabalhadores vão ter direito ao FGTS. Isso não está especificado na lei, não. Mas, de qualquer forma, o conselho curador do FGTS e o operador do fundo vão estabelecer as regras específicas e só depois disso que o empregador vai passar a contribuir, a depositar os valores no FGTS. Então, lembrando, Aline, que tirando essa regra do FGTS e do boleto bancário, os demais dispositivos da lei já estão valendo. Perfeito, Isabela Azevedo. Muito obrigada pelas informações e pelas explicações ao vivo. Só para lembrar, a Emenda Constitucional das Domésticas, que garantiu direitos para os trabalhadores da categoria, foi promulgada em abril de 2013, mas ainda faltavam benefícios para serem regulamentados. No mês passado, o Congresso Nacional concluiu a votação do projeto que regulamentou os pontos em aberto.